A gente vai falar sobre esse caso, sobre esses riscos agora, sobre como evitar, como cuidar com a infectologista Mariana Roriz, que está ao vivo conosco. Doutora, bom dia, obrigada por atender a esse nosso convite para falar um pouquinho sobre a doença. É uma doença, doutora, realmente muito perigosa e que pode até matar, né? Bom dia, sim, é uma doença que ela pode ser muito grave, sim, ela pode ter uma evolução catastrófica. Doutora, e pode atingir adulto, criança, não escolhe a idade, né? Não, como é uma doença que está presente no meio ambiente, né, e pode ser transmitida através da pele, ela é adquirida através da pele, ela pode acometer qualquer idade, qualquer classe social, qualquer cor, qualquer pessoa. E existe, de fato, risco em situações de alagamento. Por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo agora, vamos supor que trabalha como feirante ou a região da casa dessa pessoa, a gente já mostrou aqui, inclusive, alaga e aí a pessoa vai sair de casa e se arrisca, pisa ali naquela água. O risco está ali. Exatamente. Sempre que tem enchente e que tem um aumento muito grande das chuvas, a gente sabe que os animais, como os ratos, estão presentes na vida urbana, né? Eles fazem parte da paisagem, então eles podem estar presentes e pode haver contaminação, sim. Ou seja, a recomendação é nunca pisar. Se acontecer da pessoa tiver que pisar, tiver que passar, usar um sapato que proteja, que não deixe a água entrar, porque se o sapato molhar também, imagino que é o mesmo risco, né? Exato. Usar proteção, né? Assim que houver possibilidade, é lavar a área que foi molhada e ficar atenta aos sinais, a partir do momento que tem alguma febre, algum sintoma diferente, lembrar que teve esse evento é importante. Quais são os outros sintomas, além da febre? Bom, é febre, indisposição, é muito marcante essa dor nas pernas, né? Que até comentaram do paciente, principalmente nas panturrilhas e essa questão da pele ficar amarela, né? Que é chamada icterícia, é também muito presente. Doutora, além do risco com essa questão do alagamento, a leptospirose, ela também pode ser transmitida em embalagens, né? Que eu acho que a gente tem que fazer esse alerta, aproveitar esse gancho. Às vezes, as pessoas compram, por exemplo, caixas de suco, garrafa d'água, principalmente aquela latinha de refrigerante que você abre e põe a boca direto ali, né? Que pode, se o animal tiver passado e tiver a urina do animal ali, existe o risco também, né? Existe. Qualquer lugar que tenha urina de rato, existe a possibilidade de ter uma contaminação, né? Então, sempre é importante a gente manter esses cuidados mesmo de higienizar os produtos que a gente leva para casa, principalmente aqueles que vão entrar em contato direto com a mucosa, né? Como é o caso da boca. Depois da pandemia, a gente passou a ter um costume de lavar os produtos que a gente compra no supermercado. Mas aí, aos poucos, o tempo foi passando, as pessoas foram relaxando. É bom a gente manter esse costume, principalmente aquilo que você vai colocar na geladeira, né? Porque já imaginou, fica ali no supermercado. Lá tem, tem inseto, tem roedor, que fica transitando ali, né? Às vezes, quando não tem movimentação no ambiente. E aí, o risco existe. Doutora, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Imagina que agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.